Estás abatido Querido irmão A tristeza veio Em teu coração Tu oras chorando Com grande amargor Clama mais um pouco E virá teu Senhor O Espírito Santo Em ti descerá Com tuas virtudes Te alegrará Em linguagens santas Deus te tomará Tu vencerás tudo E a Deus louvarás As provas são muitas E os espinhos também O combatimento Te quer derribar Mas olha pra Cristo Que é teu Senhor Olha Jesus Cristo Teu amado pastor O Espírito Santo O Espírito Santo Em ti descerá Com tuas virtudes Te alegrará Te alegrará Em linguagens santas Deus te tomará Tu vencerás tudo E a Deus louvarás Chegada é a hora Em que vais cantar Porque a vitória Jesus vai te dar Tu és uma rosa Do jardim de Deus Tu és predileta Rosa de Saron O Espírito Santo Em ti descerá Com tuas virtudes Te alegrará Em linguagens santas Deus te tomará Tu vencerás tudo E a Deus louvarás Tu vencerás tudo E a Deus louvarás Música Muchos Música Música Obrigado.